Olha ali mano, tem um cavalo! Meu deus do nada, que susto Zé! Tem um cavalinho! Começa logo assim dando susto, você é maluca? Sim, olha o cavalinho! Como que você... Ah tá, você conseguiu subir nele, mas você não consegue controlar ele, né? Ah, não fala isso que eu tô ficando triste já. Olha, ele tá doidão o cavalo, mano! Ele... Nossa, ele tá meio esquisito esse cavalo, velho! Gente do céu, que doideira! Ele entrou pra baixo da nossa casa. Mano, como é que tu tá, bebezinha? Eu tô ótima, eu só queria dizer uma coisa. Quando tá eu e a Monty aqui, é porque a gente vai aprontar. Eu quero saber o que a gente vai aprontar hoje, mesmo. Mano, eu vi um negócio, mas eu não quero te falar, não quero te falar. Ah, não, peraí, você vai me deixar ansiosa, é isso? Eu não quero te falar, não. Não, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo. É um negocinho, assim, bem pequenininho, né? Uma coisa pouca, assim, um trequinho. Ô, Monty, você se lembra de quando você já fez várias coisas ruins comigo, mano? Como assim várias coisas ruins? Você inventa coisas pra fazer, e aquela vez que você me transformou em um bebê, eu fui eu vim para o bebê. Ah, foi tão bonitinho aquela vez, mano! Foi, foi bonitinho. Que saudade, sério, foi muito fofinho. Cadê? Como é que é? Cadê a bebezinha criança? Eu tô com saudade de bebezinha criança. Eu não sei imitar ela, mano. Ah, que pena, velho. Eu não sei imitar. Ela é muito fofinha, essa menininha, sério. Ela é muito fofa, nossa, eu quero ver a moutizinha, mano. Vamos fazer um bebê, por favor, eu quero te transformar em bebê. Mano, e se eu falar que eu acho que eu consigo fazer isso agora? Mentira. Eu acho que eu consigo fazer isso. Não, não, eu quero saber qual que é a ideia que você tinha antes, e aí depois um outro dia a gente transforma em bebê, mano. Ah, mas eu tô com medo da ideia que eu te vi antes, velho. Como assim, qual que é a ideia, hein? Tá, é que assim, eu vi uma máquina na internet que a gente pode se transformar em um fantasma. Como assim? É, mano. Tipo assim, a gente só fica invisível, tipo, é uma assombração. Eu não sei como é que funciona, por isso que a gente tem que fazer uma máquina pra descobrir, entendeu? Mas, por exemplo, os fantasmas, eles não conseguem falar com os humanos. Se eu transformar você em um fantasma, imagina você tentar falar comigo e não conseguir. Isso é verdade. Pior que isso é verdade. Mas eu quero testar, vamos. Não, mano, eu acho que tem um negócio que, tipo, eu vi na internet aqui que chama tradutor de fantasma. Tradutor de fantasma? Eu só ia ouvir, tipo, meio que, tipo, barulho de fantasma mesmo. É, barulho de fantasma, sim. Ou ver algum barulho. Você não sabe o que é, mas é um fantasma. Exato, é um fantasma. Perfeito, mano. Só que aí, se tu usar o tradutor, tu vai conseguir entender tudo direitinho, entendeu? Tá, demorou. Então me dá o tradutor. É, tá, toma o tradutor, fica com o tradutor aí, porque eu acho que é melhor eu me transformar no fantasma. Sim, eu não vou transformar em fantasma, não, Zé. Tô fora. Que bom que tu não quer, porque eu tava super afim hoje de me transformar em fantasma. Mano, eu tô maluco que eu tô transformando minha amiga em fantasma. Tipo assim, quem te troca uma amiga por um fantasma? É, mano, eu não sou outros fantasmas. Tu é um fantasma? Não, mas eu tenho medo de fantasma, sabia? Mas eu vou saber quem é você, então. Ah, tu tá com medo de mim. É, eu vou ficar com medo de mim, não sei. Espero que você seja um fantasma amigável. Não, eu acho que eu vou ser um fantasma amigável. Só que assim, eu não sei. Ah, eu caí de novo na nossa... No nosso esconderijo secreto todo dia. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou saber fazer a máquina. Eu sei que tem que ter, tipo, um... Peraí, assim, um... Aí, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Isso. Sabe o que eu queria saber? O que você faria, tipo assim, na vida real? Se você pudesse 24 horas, você é um fantasma. Eu achei que eu ia espionar alguém. Nossa, sim, eu ia espionar alguém pra ver o que você tá falando de mim. Rapaziada, comenta, né? Tipo, o que vocês fariam? A primeira coisa que vocês fariam é se vocês fossem um fantasma. Sim, mano. Comenta aí embaixo o que vocês fariam. Porque é uma boa pergunta, velho. Eu acho que eu ia espionar alguém, tipo... Nossa, mesmo. Eu ia atrás e ia espionar alguém. Essa máquina é esquisitaça, mano. Você tem certeza que vai dar certo? Tenho, acho que tenho. Eu acho que é assim. Porque, ó... Agora a gente coloca a redstone em todos os lugares aqui, ó. Meu Deus, é a máquina mais difícil que você já fez, eu acho. Eu acho que é, mano. Eu acho que é. E aí a gente coloca uma alavanca, duas alavancas e três alavancas. E aí... Isso, gente. Quatro alavancas. É isso. Tem que apertar todas? Tem que apertar todas. Tu vai ter que apertar todas. Então fica lá. Só que aí eu vou ter que me trancar aqui dentro. Eu vou ter que entrar aqui e me trancar. Jesus. Ai, me vizinha. Você não tá com medo de quatro alavancas ligando em você, não? Eu tô com um pouco de medo, mano. Eu não sei se eu tô pronta pra isso, não, velho. Eu sei. Olha isso. Tem quatro fios jetstone ligando em você. É, mano. Pode dar ruim isso aí, viu? É, mano. Será que eu vou ficar bem? Eu espero, mano. E, ó... A gente tem que criar um código, multi. Ah, qual código? Se você precisar de ajuda, o código é... Vai no carro e liga o motor. Tá, tá bom. Tá bom. Eu vou no carro e ligo o motor. Tá bom. Sim. Tá, pode ligar. Porque se o carro ligar sozinha, eu sei que é multi, né, Zé? Então, exato. Sou eu. Só que tem que ser em sentido horário, tá? Tem que ligar em sentido horário. Pra cá, então. Eu acho... É, pra cá, pra cá. Aqui. Ai, ai, ai. Aqui. Ai, ai. Falta o último. Ai. Um, dois, três e... Multi. Será que ela tá aqui ainda? Multi. Ela tem que estar aqui. Não tem nenhum bloco quebrado? Multi. Meu Deus, é a voz dela? Multi. Esse barulho é... Esse barulho é sua voz? Eu achei ela. Multi. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Ah, o que você tá falando? Calma, o que você tá falando? Calma. Peraí, deixa eu ligar. Peraí, 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 peraí. Ih, foi. Tá me ouvindo? Oi. Tô te ouvindo. Ah, moleque. Você tá aqui, tipo, aqui? Eu tô aqui, é. Eu tô aqui na tua frente. Na minha frente? Na tua frente. Pera, 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 pera. Então, deixa eu quebrar. Será que você quebra a mão? Calma, sai daí, Zé. Não, mas eu já saí já. Eu atravesso as paredes. Mentira. Sim, eu atravesso as paredes. Olha isso. Onde você tá? Não tô de vendo nada, mano. Só tô ouvindo esse moço. Eu tô atravessando tudo aqui. Tô atravessando a máquina inteira. Tô dentro da máquina. Mano, eu não consigo fazer ideia de onde você tá. Tá, tá, tá. Calma, calma. Meu Deus. Então, vai no carro e liga o motor. Só pra eu ver. É... Eu acho que eu não consigo interagir com nada que tá no mundo, véi. Mentira. Eu juro. É um negócio muito estranho. Parece que eu só sou uma presença, assim. Mentira, não é possível. Tá, tá, calma. Mas você tá aqui. Não, eu juro que eu tô aqui. Será que eu consigo, tipo, você faz alguma coisa que eu consiga ver você? Tipo, tenta abrir esse baú. Abre. Abre. Eu não vi nada. Não dá pra ver? Eu não vi nada. Meu Deus. Meu Deus. Eu abri o baú. Acabei de abrir o baú. Tá, e agora eu tô dentro da piscina. Vou pular dentro da piscina. Eu ia falar que você pula na piscina. Vou pular. Vou pular. Um, dois, três e... Pulei. Não, você tá zoando, Zé. Pulei. Agora... Pulei de novo. A galera vai achar que você desconectou do servidor. A Mult tá gravando esse vídeo pro canal dela. A galera vai ver que a Mult realmente tá aqui, mas eu não consigo ver nada que ela faz. Eu realmente tô aqui e eu consigo atravessar as paredes. Quer ver, ó. Quer ver, quer ver, quer ver. Fica, 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 tipo, lá do outro lado dessa parede aí. Fica lá do... Aqui? Não, é do... Isso, tá. Agora olha pra... Isso, fica aí. Agora eu consigo... Olha pra trás. Ó, tu virou agora e eu tô do outro lado da parede te vendo. Mentira, Zé. Quer ver, faz alguma coisa. Tu pulou, tá pulando. Mano, não, né? Não, peraí, peraí. Mult, vem aqui no meu quarto, Zé. Tá, tô indo, tô indo. Tô aqui, tô aqui. Vem aqui, porque eu quero fazer um teste. Você tá aqui? Tô, tô aqui. É muito bizarro que eu não consigo ver ela. Esse óculos aqui, onde você tá? Na minha frente? Sim, tô na sua frente. Coloca esse óculos. Mano, eu acho que eu não vou conseguir botar. Você não consegue pegar o óculos. Eu não consigo pegar. Eu tô em cima dele, véi. Eu tô em cima dele e não consigo pegar ele. Ele tá só pontuando aqui. Meu Deus, que bizarro. Juro. E se, tipo, você colocar alguma coisa do seu inventário na mão ou, tipo, armadura? Eu não vejo? Tu não vê nada, tipo, tu não vai ver nada, porque eu tô só, tipo, literalmente aqui no... nesse modo fantasma, mano. Que é, tipo, assim... Meu Deus, Zé. Eu consigo atravessar as paredes, eu consigo me, tipo, interagir, assim, só contigo, mas não consigo interagir com nada do mundo. Peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo. Deixa eu fazer o último teste, mano. E o tradutor tá funcionando? Tá pegando... Tá, eu tô ouvindo você de boa. Mas é muito engraçado que parece, tipo, uma voz... Parece que você tá do meu lado o tempo todo, mesmo se você estiver longe, tá ligado? Meu Deus, mano, sim, sim, sim. Tá, vem cá, vem cá, vem cá. Um teste, tá comigo? Tô, tô contigo, tô aqui colada em cima. Vem aqui nessa vaca, nesse cavalo. Ah, tô aqui. Tenta bater em algum deles. Eita. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela fez um barulho, mas eu não sei se foi porque você bateu. Mano, eu me encarnei na vaca. Bibi. Mentira. Eu juro. Eu sou a vaca agora. Mentira que você é a vaca. Eu tô com a visão da vaca, véi. Você tá zoando. Eu juro, mano. Mude, você precisa voltar ao normal. Você. Meu Deus, eu tinha... Agora eu saí, agora eu saí. Jurei fantasma de novo. Nossa, eu tava achando você. Mano, eu entrei na vaca. Eu entrei na vaca, juro por tudo, véi. Vira o cavalo, você consegue virar o cavalo? Deixa eu ver. Meu Deus, agora eu tô na visão do cavalo. Você tá andando. Caraca, eu tô andando. Peraí, deixa eu subir. Eu subi em você? Meu Deus, subiu. Meu Deus. Que isso, velho. A gente precisa fazer você voltar ao normal. Tá, e agora? Como é que a gente faz pra voltar ao normal? Eu não sei, será que é a mesma coisa? Mano, eu não faço ideia. Será que... Vamos testar? Vamos entrar lá na máquina? Vamos, vamos lá na máquina. Vamos, 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 vamos. Tá, 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 vamos, vamos, vai. Vamos, vamos, vamos. Obrigado.